E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí para o canal, descendo aqui sentido muito claro, estou aqui na BR-251, a famosa BR-251 que já é conhecida aí no meu canal, beleza? Pessoal, é o seguinte, resolvi gravar esse vídeo aqui, não vou nem editar, do jeito que eu gravar que eu vou postar, eu não podia deixar de gravar esse vídeo aqui, porque essa é minha última viagem do ano percebe que já está aí no finalzinho da tarde, o sol já está se pondo, minha última viagem do ano que eu estou fazendo graças a Deus o Senhor tem abençoado aí nas viagens, e essa é a última, estou retornando para casa finalzinho de tarde, chegando em casa já, chegando na cidade, e resolvi gravar esse vídeo aqui para agradecer cada um de vocês que tem me acompanhado, me acompanhou até aqui, e vocês também que vão chegar, que estão chegando aí, quero agradecer pessoal a cada um de vocês, porque se o canal chegou até onde está hoje, é vocês que tem me dado essa força aí, e eu não poderia deixar passar em branco, não podia deixar de gravar esse vídeo, para estar agradecendo cada um de vocês, estou quase chegando aqui no Poço Fiscal, no sentido Montesclás, chegando na cidade já, o Poço Fiscal logo aí na frente. Então pessoal, eu queria agradecer a vocês por estar sempre me ajudando, estar sempre presente comigo aí, queria desejar a vocês aí, um feliz ano novo, para todos vocês seguidores que me seguem, os que não seguem também, queria desejar para todo mundo aí um feliz ano novo, que o Senhor possa abençoar vocês, abençoar a família de vocês grandemente, e que esse ano que está se aproximando aí, já está chegando já, estamos na véspera do ano novo já, esse ano que está se aproximando pessoal, que seja um ano de muitas realizações na vida de cada um de vocês, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que vocês consigam alcançar os seus objetivos nesse novo ano, que o Senhor possa abençoar vocês em tudo, nos seus negócios, nos seus trabalhos, na sua casa, que o Senhor possa abençoar em tudo, tudo que vocês for fazer, que o Senhor possa aparecer com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, e vocês possam atingir o objetivo, né, o objetivo de cada um, que o Senhor possa dar força para nós, né, nós continuar sempre juntos aí, nessa jornada aí que o Senhor deu, né, preparou para nós, que o Senhor possa continuar nos guardando, para estar sempre gravando aí o vídeo aí, e estar postando para vocês, tá bom pessoal, sou muito grato, grato mesmo a todos vocês que tem, estar sempre me ajudando aí, esse ano não foi um ano muito fácil para mim, esse ano de 2019, foi um ano muito difícil, muito difícil para mim, é, acho que eu posso dizer que, para mim, foi um dos anos mais difíceis que eu já passei, foi esse ano, tive muita perca, perca material, né, ainda bem que foi perca material, perdi muito, tive muito prejuízo, é, me envolvi em acidente, o caminhão passou por cima de carro, e, mas, graças a Deus, o Senhor tem guardado nós, nesses acidentes aí que o Senhor guardou, abençoou que não aconteceu nada nem comigo, nem com o motorista do carro, né, que envolveu junto comigo, apesar que, é, não foi imprudência minha, foi dele, então, mas, graças a Deus, o Senhor abençoou, tem guardado nessas estradas aí, abençoou que esses acidentes só foi prejuízo material mesmo, é, tive uma perca muito grande, já, tem uns vídeos que eu gravei aí um tempo, logo no início do ano, mas, né, eu não gosto nem de estar comentando, o Senhor tem guardado várias vezes, pessoal, nessas estradas aí, eu porque não gravo, às vezes não dá tempo gravar, mas, além dos acidentes, é, animais, né, acidente envolvendo, é, veículo, animais na pista, agora recentemente mesmo, é, ainda bem que tem muito motorista consciente, muito motorista consciente mesmo, se não fosse um motorista de um carro pequeno que é a vinha que me deu sinal, o farol alto, isso era às 9 horas da noite, me deu sinal, é a vinha a 80 por hora, diminui, quando eu liguei o meu farol alto pra ver o que tinha na frente, é, tinha um animal, um cavalo no meio da pista, aí o caminhão, comecei a frear o caminhão, o caminhão não ia parar, o freio não ia segurar, porque tava muito em cima, esse animal desesperou, né, no meio da pista, sem saber o que ia fazer, mas, graças a Deus, Deus colocou tuas mãos santas aí, tirou aquele animal na frente do, do caminhão, e eu consegui passar, e não, fez um livramento, né, e vários outros livramentos que o Senhor tem feito aí nessas, nessas BRs, só quem viaja, pega a estrada como a gente pega, e sempre tá viajando, sabe o que que eu tô falando, todo dia, né, todo dia é um livramento que o Senhor faz na nossa vida, sem contar na cidade, é motoqueiro, é carro, que o Senhor tá sempre livrando nós aí, então eu tenho muito que agradecer a Deus, por mais que foi um ano muito difícil, mas o Senhor tem guardado, tem nos protegido, tem nos dado força, que o Senhor possa nos abençoar, abençoar todos nós, né, nesse ano novo que vem agora, que possa ser um ano, assim, de muitas vitórias para todos nós, beleza, pessoal, eu só tenho que agradecer a todos vocês, mais uma vez, um feliz ano novo para todos vocês, que no próximo ano nós possamos estar aí firme e junto, né, principalmente com a presença de Deus no coração de cada um de nós, porque nós sabemos que sem Deus na nossa vida, nós não somos nada, então Deus que vai guiando nós em tudo, e vai nos abençoando aí nessa jornada nossa, em cima dessa terra, né, nós só temos que agradecer, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Última viagem do ano, já chegando na cidade, chegando, já tô na cidade já aí, ó. Então tá bom, Deus abençoa a todos, até os próximos vídeos, até mais.